Arcanjo Miguel, ajuda-me Arcanjo Miguel, ajuda-me Arcanjo Miguel, ajuda-me Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Décimo primeiro dia, dança Corazma de São Miguel Arcanjo Já se faz 11 dias Dante quais estamos cumprindo os nossos propósitos Nosso compromisso de rezar mais De fazer pequenos e grandes gestos de penitência Em prol de final dessa pandemia que nos cerca Nossa cidade, no Brasil, no mundo inteiro E nós, nesse período, estamos invocando a misericórdia de Deus A sua proteção, a ajuda divina Para a intercessão de São Miguel Arcanjo Hoje, eu gostaria de trazer esse texto de dois santos Sobre São Miguel Arcanjo O Papa Pio IX, que foi beatificado pelo São João Paulo II Ele reconhecia a valorosa amizade com São Miguel Arcanjo Uma vez ele escreveu assim São Miguel é quem tem maior capacidade para exterminar as forças malditas Filhos de Satanás que juraram a ruína da sociedade cristã Isso falou para nós Beato Pio IX Também outro Papa, São Pio X, também afirmava Deus, na primeira luta, venceu servindo-se do Arcanjo São Miguel Devemos, portanto, acreditar firmemente Que a luta atual terminará triunfante E também, como outrora, como socorro e ajuda deste Arcanjo bendito São dois testemunhos de dois papas Um beato, outro santo Então, são pessoas importantes para a igreja Acho que é para nós Que também temos nossa devoção a São Miguel Arcanjo Acreditamos na presença dos anjos Cada de nós, às vezes, celebra e reza E fala com seu anjo de guarda É bom nos apoiar com esse tipo de testemunhos Das pessoas santas Pessoas que conheciam a antologia Conheciam aquilo que a igreja ensina E nos asseguram que é verdade Que realmente Deus luta contra a mal Contado com a ajuda dos anjos E cada um de nós Claro que existe essa batalha principal Entre Deus e o diabo As forças de Deus e as forças do diabo Forças do bem e forças malignas Essa é uma luta global Mas também Essa luta também Ela se revela Essas lutas pequenas, individuais A luta na nossa vida Nós também Todo dia Temos a escolha De quem eu vou seguir Para quem eu quero pertencer O que eu faço Qual seria a minha escolha E forças do mal Fala uma coisa Do outro lado, claro Recebemos um grande incentivo Com todo o amor Com todo o carinho de Deus Para seguir a palavra de Deus Acreditamos que anjo Especialmente Arcanjo Gabriel Que é príncipe dos anjos E aquele que nos pode ajudar Sempre fazendo essa boa escolha Tampar o ouvido Para as coisas do mal E abrir seu ouvido Para aquilo que Deus Quer me falar Através dos seus mensageiros Anjos também Então vamos começar Neste momento Essa é a nossa Nossa quaresma Já décimo Primeiro dia Nossa quaresma Como sempre Começaremos Acendendo a nossa A nossa vela da quaresma Você na sua casa Também faça a mesma coisa Acenda Essa vela Que acompanha As suas orações Junto conosco Todo dia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendemos no combate Seja de nosso refúgio Contra as maldades E ciladas do demônio Ordem de Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás E aos outros Espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração De Jesus Sacratíssimo coração De Jesus Sacratíssimo coração De Jesus Senhor Tende piedade De nós Jesus Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Atendemos Jesus Cristo Atendemos Pai Celeste Que sois Deus Tende piedade De nós Filho Redentor Do mundo Que sois Deus Tende piedade De nós Espírito Santo Que sois Deus Tende piedade De nós Trindade Santa Que sois um único Deus Tende piedade De nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel Cheio da graça De Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito Adorador Adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel Coroado De honra E de glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe Dos Exércitos Do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta E fortaleza Da igreja Militante Rogai por nós São Miguel Honra E alegria Da igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos Anjos Rogai por nós São Miguel Baluarte Dos Cristãos Rogai por nós São Miguel Força Daqueles Que combatem Pelo estandarte Da cruz Rogai por nós São Miguel Luz E confiança Das almas No último momento Da vida Rogai por nós São Miguel Socorro Muito Certo Rogai por nós São Miguel Nosso auxílio Em todas As adversidades Rogai por nós São Miguel Arauto Da sentença Eterna Rogai por nós São Miguel Consolador Das almas Que estão No purgatório Rogai por nós São Miguel A quem o Senhor Incumbiu De receber As almas Que estão No purgatório Rogai por nós São Miguel Nosso príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Ouvimos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tenha-nos Viedade De nós Senhor Rogai por nós O glorioso São Miguel Príncipe Da igreja De Cristo Para que sejamos Dignos De suas promessas Oremos Senhor Senhor Jesus Santificai-nos Por uma bênção Sempre nova E concedei-nos Pela intercessão De São Miguel Essa sabedoria Que nos ensina A juntar riquezas Do céu E a trocar Os bens Do tempo Presente Pelos da eternidade Vós que viveis E reinais Em todos os séculos Dos séculos Amém Agora vamos fazer A nossa consagração Neste momento De entregar Nas mãos de Deus Para a intercessão De São Miguel A nossa vida A nossos problemas Tudo aquilo que Às vezes Nos traz Certa dificuldade De De caminhar Junto com Deus Também Queremos oferecer A Deus Neste momento Os sacrifícios As dificuldades Que assumimos Durante esta quaresma Para que nós possamos Continuar firmes Essa nossa caminhada E finalizar Esta quaresma Com mesmo Mesma Mesma firmeza Como Como estávamos Apresentando No primeiro dia Sabemos Que Quarenta dias Não é Não é pouco É bastante Então vai vir Um cansaço O espírito O espírito O espírito Do mal Também vai querer Tirar as suas Vantagens Para nos seduzir Para enfraquecer A nossa fé Para Nos provocar Para Desistir Vamos pedir Que esse ano E o Orgás Nos ajude Cumprir Essa quaresma Bem Com fidelidade E assim Com certeza Após estes Quarenta dias Vamos ficar Bem mais Firmes Nessa fé Porque assim A batalha Espírito Acontece Na guerra Na luta Na perseverança Rezemos juntos Então O príncipe Noblíssimo Dos anjos Valoroso Guerreiro Do Altíssimo Zeloso Defensor Da glória Do Senhor Terrogos Espíritos Rebeldes Amor E delícia De todos Os anjos Justos Meu Diretíssimo Arcanjo São Miguel Desejado Eu fazer Parte Do número Dos vossos Devotos E servos E o Vós Hoje me Consagro Me dou E ofereço E ponho-me A mim próprio A minha família E tudo Que me pertence Debaixo Da vossa Poderosíssima Proteção É pequena A oferta Do meu Serviço Sendo Como sou O miserável Pecador Mas Vós Engradecereis O afeto Do meu coração Recordai-vos Que de hoje Em diante Estou Debaixo Do vosso Sustento E deveis Assistir-me Em toda A minha vida E obter-me O perdão Dos meus Muitos E graves Pecados A graça De amar A Deus De todo Coração Ao meu Querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me Aqueles auxílios Que me São necessários Para obter A coroa De eterna Glória Defende-me Dos inimigos Da alma Especialmente Na hora Da morte Vinde Vinde Ó príncipe Gloriosíssimo Assistir-me Na última luta E com a vossa Arma poderosa Lançai Para longe Precipitando Os abismos Do inferno Aquele anjo Quebrador De promessas E soberbo Que um dia Prostrastes No combate No céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Para que não Pereçamos No supremo Juízo Amém Finalizando Essa Essa oração Do décimo Primeiro dia Da nossa Quaresma Vamos agora Pedir a benção De Deus Que Deus Abençoa Para que nós Possamos Continuar firmes Nesse nosso Propósito De cumprir Esses Quarenta dias De orações Implorando A Deus Pelas graças Que necessitamos Pela intercessão De São Miguel Arcanjo Para essa Essa experiência Essa luta Essa caminhada Que Deus Todo-Poderoso Abençoe Você Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Demos graças A Deus Até amanhã Então Que Deus Abençoe Protege Vamos Continuar Firmes A nossa fé Arcanjo Miguel Ajuda-me Arcanjo Miguel Ajuda-me Arcanjo Miguel Ajuda-me 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 elementos